Olá, boa noite. A criatividade como instrumento de educação. No panorama de hoje, conheça aplicativos que têm auxiliado o trabalho dos professores. Smartphones e computadores fazem parte da rotina em sala de aula e também aproximam os pais da escola. Veja também, moradores de um bairro de Porto Alegre unem esforços para reabrir imposto da Brigada Militar. Secretários da Agricultura do Rio Grande do Sul discutem na capital medidas de estímulo à produção. Luto no futebol. A morte de Fábio Koff, o mais importante presidente da história do Grêmio. E ainda os gols da vitória sobre o Goiás, que levaram o tricolor às quartas de final da Copa do Brasil. A comunidade do bairro Bonfim, em Porto Alegre, vai colaborar para a reativação de uma unidade da Brigada Militar. O conceito é de trabalho integrado entre diferentes corporações, com serviços que irão além do registro de ocorrências. O posto da Brigada Militar na Redenção foi fechado em abril de 2016, quando o comando da instituição encerrou as atividades em vários outros postos da capital, por conta da falta de efetivo. A unidade passou então para a Guarda Municipal, mas na prática está desativada. Os moradores da região sentem falta da estrutura de segurança que está na Redenção há quase 30 anos. Com a Brigada Militar, toda a população se sente mais segura. E sempre eles são muito atenciosos quando a gente ia lá, né? Então sempre vale a pena ter esse policiamento aqui na região. Uma reunião hoje pela manhã na Secretaria de Segurança da capital foi o primeiro passo para a reativação do posto. A demanda da Associação de Moradores do bairro Bonfim vai se transformar em um projeto de reestruturação do antigo postinho, que deve passar a ser uma unidade integrada com participação da Brigada Militar e da Guarda Municipal. Nós temos no Bonfim o pronto-socorro da cidade, nós temos o auditório Araújo Viana, que grande parte de shows são colocados ali. Nós temos as feiras que acontecem no fim de semana que levam a população de Porto Alegre e turistas para o local. E temos uma estrutura de tecnologia já instalada no Parque da Redenção. Então esses componentes todos, eles foram levantados, estão sendo trabalhados para que a gente faça no local uma central de segurança pública interagindo com a comunidade. A nossa ideia é fazer uma central de grupos de WhatsApp ali, né? De toda a comunidade, as comunidades do 9º Batalhão. Então as pessoas vão ter 24 horas, né? O contato ali com o policial. Nós, dependendo, podemos até fazer um cartório para recebimento de ocorrências e boletins de ocorrência. E também o trabalho de espelhamento de câmeras, também dependendo das possibilidades ali, de dar um trabalho além do simples policial parado dentro do posto. A Associação de Moradores vai fazer uma campanha de arrecadação de recursos para viabilizar o projeto. Com essas necessidades, nós vamos buscar, por exemplo, computadores. Então a comunidade adquire os computadores e doa diretamente as máquinas. Ou então entra num fundo especial que a segurança pública tem, que é um fundo justamente para essa logística. O próximo encontro do grupo está marcado para a quarta-feira da semana que vem, quando deve ser apresentado o primeiro desenho operacional do posto. Secretários da Agricultura de todo o Rio Grande do Sul estão reunidos até amanhã em Porto Alegre para discutir o papel das prefeituras no estímulo à produção primária. O encontro é promovido pela Associação dos Municípios do Estado. Prefeitos, vices e secretários municipais da agricultura participam de painéis e debates no auditório do Tribunal de Contas do Estado até amanhã. O objetivo é promover a informação e a troca de experiências na área da agricultura. Quem faz a agricultura acontecer nos municípios são os secretários com as suas equipes e é fundamental ter conhecimento sobre a legislação, sobre o que nós podemos avançar e como nós podemos ajudar especialmente aquele que quer produzir. O trabalho desenvolvido pelas secretarias municipais é um trabalho fundamental e permite que nós tenhamos a interação com o Estado e também com a União para que haja políticas públicas defensoras da saúde, da sanidade, da produtividade e do desenvolvimento. Entre os diversos temas dos seminários estão a ampliação do desenvolvimento local e da arrecadação através de incentivos municipais à produção e as novas regulamentações para o sistema de sanidade agroindustrial e a inspeção sanitária animal através do credenciamento de veterinários privados. É um novo cenário que se abre, já tendo como exemplo outros estados como Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, enfim, vários países têm essa modalidade e o Estado fica com o poder seu que é indelegável de fiscalizar. O Estado fica focado na fiscalização e a inspeção vai ser feita, poderá ser feita por médicos de veterinários privados. Ela surge como uma ferramenta de transformação na forma de educação convencional. Um aplicativo online que ajuda o professor a organizar as aulas e atrair o aluno através da tecnologia. Isso sem mexer no currículo e de graça. É o que você confere agora na reportagem da UPF TV. Essa é a realidade dos dias de hoje. O acesso está na palma da mão, basta uma rede de internet. E cada vez mais a tecnologia vem sendo usada junto com a educação. Uma realidade que foi percebida e adotada por esta escola de Paz Fundo. Em sala de aula, muitas vezes eles produzem um texto à mão e nessa ferramenta eles vão produzir com as duas mãos. Que resultados podem fazer? Isso, muitas vezes, o que a gente observa é que os alunos têm uma ideia, é muito rápida para eles. E é uma forma também muito mais rápida de escrever e poder fazer links com sites, com YouTube, documentários. A escola começou a utilizar o serviço do Google em março. No início fez vários testes e treinamentos com os professores, para eles pegarem bem o jeito. O Google Sala de Aula é um serviço de web gratuito para escolas, ONGs e entidades. Depois de se acostumar é bem prático e funciona assim. Cada professor pode ter seu próprio ambiente de ensino. Configurar uma turma, convidar os alunos, usar de mural, saber da dinâmica das tarefas, se o trabalho está pronto ou pendente, enviar avisos, além de usar tudo aquilo que o Google naturalmente oferece. Pode-se ver várias mudanças, dentre elas a revolução da vida, revolução da sociedade. É uma ferramenta mais fácil de você chegar nela e eu achei mais divertido do que ser só no caderno. Em 2016 o governo do estado fechou uma parceria com o Google para utilizar as ferramentas em sala de aula. São ferramentas de graça, disponíveis para ajudar na dinâmica, na troca de conteúdos. Tudo aquilo que o Google Class ou o Google Sala de Aula oferece. Só que tem um detalhe, para isso funcionar bem, a internet tem que ser rápida. A gente usa ela como meio de pesquisa, não deixando de fora os livros didáticos, certo? O Google facilita mais o nosso aprendizado, como em inglês o Google Tradutor a gente usa bastante para destacar as palavras que a gente não sabe. A gente tem que começar a trabalhar com os nossos alunos com uma tecnologia que vai acompanhar eles o resto da vida, que são as tecnologias das nuvens, de compartilhamento de arquivos, de trabalho colaborativo que essas ferramentas possibilitam. Então, sem dúvida alguma, foi uma decisão acertada, né? E a gente tem muito a ganhar com isso. Independente de ser escola pública ou privada, este é um serviço que ajuda e muito na formação escolar dos alunos. Acho bom até para a gente depois verificar se a gente ainda fez, é mais fácil de ver o que você fez, o que você não fez. A ferramenta veio para ficar e como eles já nasceram com isso, né? A gente tem que aproveitar como escola, educação, é por aí. E no próximo bloco a gente segue falando de tecnologia. Os brasileiros estão no topo do ranking dos maiores consumidores de aplicativos de celular no mundo. O uso do smartphone e o boom desse tipo de produto é o nosso assunto daqui a pouquinho. E veja ainda hoje o adeus a Fábio Koff, ex-presidente que marcou a história do Grêmio. Olha, quem é que não lembra das agendas de papel, muito utilizadas até hoje pelas escolas para a comunicação entre pais e professores? Pois é, mas na era digital, a cada dia as folhas são substituídas pelos dados de computador. Em passo fundo, na região norte, um jovem criou uma agenda digital que facilita e amplia os recursos de interação dos pais com a escola. O dia a dia é tão corrido que para quem tem filhos na escola, às vezes falta tempo até para dar aquela espiadinha na agenda. Aquela de papel, que serve como comunicação com os professores. E aí, nessa correria toda, algumas coisas acabam ficando para trás nessa relação família-escola. E foi pensando nisso que esse aplicativo pioneiro na região sul do país foi criado. É o Agenda Digital Pequeninos. Troca de fralda, alimentação, sono, humor. Então, todos esses dados são levados até os pais de uma maneira muito rápida. Além disso, o cardápio da escola, que geralmente é mensal, planos de aula e todas essas atividades que acontecem com as crianças. Além disso, tem os recados também, que são muito importantes, onde a escola envia para os pais de uma maneira muito rápida, o que antes necessitava muito tempo, às vezes meia hora para você recortar e colar em todas as agendas. Hoje, de uma maneira muito rápida, a direção ou até mesmo a profe em sala de aula manda um comunicado para os pais e todos eles recebem instantaneamente e podem, claro, responder para essa professora sempre com um canal privado de comunicação. Aqui em Passo Fundo, ele começou a ser utilizado pelas escolas em 2016. E o mais bacana é que ele pode ser adaptado de acordo com as necessidades de cada escola, com a possibilidade até de registros fotográficos. A gente percebeu na prática que uma escola é diferente da outra. Então, nós precisamos modelar os tipos de registro. Tem escolas que dão banho, por exemplo, outras escolas não, escolas que registram doca de frado ou coisas assim. Existe um nível de especificidade em cada um desses registros. Nos primeiros usos dela, a gente já viu o quanto ela ia contribuir para nós. Em diminuição de tempo, de tempo de preenchimento de agenda, de mandar bilhetes, recado para os pais e até mesmo do cardápio que é enviado todo mês. E para quem tem dois filhos, é possível acompanhar a rotina separadamente. Eu consigo acompanhar as atividades dos dois apenas acessando o aplicativo no celular. Não necessito chegar em casa, abrir as mochilas, pegar as agendas em papéis e olhá-las. A gente pode já tirar dúvidas e fazer questionamento com os professores quando a gente vem buscar no fim do dia. Para as escolas, principalmente para quem está em sala de aula, os ganhos estão em eficiência e na otimização no processo de gerenciamento dos comunicados para as famílias. Ele aprimorou e ficou muito mais rápido a nossa comunicação entre pais, professores e direção. O aplicativo tem um custo de R$ 9,90 por mês por aluno. Daí, fica a cargo da escola repassar, ou não, os valores aos pais. E no quadro Mundo Digital de hoje, o assunto são os aplicativos de serviços. Para falar com a gente sobre isso, recebemos aqui no estúdio o bacharel em ciência da computação e CEO da UIA. Alessandro Calduro, é isso mesmo, né Alessandro? Exatamente, tudo bem? Muito boa noite, bem-vindo. Bem-vindo. Vamos falar então, tu que é especialista nisso, desse boom que está tendo de aplicativos, globalmente falando, e é claro que se reflete aqui, até porque o Brasil está sempre nos altos índices de qualquer ranking digital. Bom, hoje já tem até mais de um bilhão de aplicativos, mas os que de fato são usados pelas pessoas são aqueles que resolvem um problema, né? Então, tu vê, na verdade, eles já fazem parte da nossa vida. Então, ferramenta de mapas, ou ferramenta de aplicativos de transporte, redes sociais, home banking, tudo o que resolve a tua vida, troca de mensagens, esse tipo de aplicativo é usado diariamente pelas pessoas de uma maneira muito natural, assim. Bom, aplicativos de serviços, então, até o Facebook a gente pode incluir nisso, então? Sim, o Facebook pode ser considerado um serviço que é uma maneira de tu se relacionar com teus amigos, né? Tu está sempre conectado com eles. Perfeito. Vamos falar então das mudanças comportamentais que isso acarreta, né? Quanto mais evolui, quanto mais é oferecido, né? Mais tempo o pessoal fica no smartphone, no tablet. Fala um pouquinho dos reflexos comportamentais nisso também. É, no Brasil o pessoal até passou um pouco do ponto, se dá para dizer assim, né? Que está todo mundo sempre muito ligado no celular. Eu acho que tem o lado bom e o lado ruim, né? Que a gente consegue facilitar a nossa vida. Só que a gente fica muito tempo olhando para a tela e às vezes a gente não consegue ver as coisas mais próximas da gente, mas o que eu posso te dizer, assim, é uma mudança que aconteceu e hoje é uma realidade. Então, as pessoas hoje, antigamente, por exemplo, pediam táxi de uma maneira, hoje pediam de outra, elas iam descobrir informações de uma maneira, pediam informações dos amigos, hoje elas pedem um aplicativo, elas querem marcar um restaurante, elas usam um aplicativo. Tudo hoje elas conseguem resolver através online, elas querem ligar para um amigo que está na Alemanha nesse instante, elas conseguem. Então, é, de fato, assim, é uma coisa que parece de outro mundo, mas hoje a gente acha normal, né? Perfeito. Quando é que passa do limite, assim? Porque há uma certa dependência até, né? Quando passa do limite é quando começa a nos prejudicar, né? A nossa vida. Então, quando a gente não presta mais atenção nas coisas na nossa vida, quando é exagerado, basicamente, assim, né? Então, ele é bom quando ele está te ajudando, mas quando tu passa o tempo inteiro só usando o celular, tu deixa de fazer outras coisas que seriam boas para ti, né? Bom, e os brasileiros, eles estão no topo do ranking dos maiores consumidores de aplicativos do celular do mundo, né? Sim, é que o brasileiro é um ser social natural, né? Então, quando tu dá uma ferramenta para ele se relacionar com outras pessoas, ele não para de fazer isso, né? Então, seja no trabalho, seja no tempo livre dele. E, globalmente falando, então, e o Brasil incluído nisso, né? Tenha uma ideia, assim, de quais aplicativos são os mais consumidos, de quais serviços? São principalmente esses que eu já comentei, que são de redes sociais, de ferramentas para te auxiliar a resolver problemas. Transporte, bebidas. É, transporte, bancos. Serviços, basicamente, né? São aquelas coisas que tu precisa fazer de maneira recorrente. Perfeito. Muito obrigada pela tua presença, pelos teus esclarecimentos. O Ministério do Trabalho interditou hoje a roseira Santa Lúcia Alimentos, de Camacuã, por considerar que existe risco grave e eminente à saúde e à integridade física dos funcionários. Risco iminente. A empresa é responsável pela comercialização da marca Blue Ville. Confira agora também outras notícias neste resumo do dia. Quase 27 mil pessoas foram atendidas em todo o estado na quarta-feira, data limite, para quem pretendia fazer o primeiro título de eleitor ou realizar alterações cadastrais no documento. É o maior número de atendimentos desde novembro de 2016. Na capital, no último dia, mais de 1.800 pessoas procuraram a central de atendimento do TRE. Doações e vaquinha virtual garantiram os 60 mil reais necessários para a participação dos lobóticos na RoboCup 2018. O evento acontece no Canadá em junho. A equipe é formada por cinco alunos da escola Heitor Villa-Lobos, que fica na Vila Mapa, zona leste da capital. Eles vão competir na modalidade on-stage, conhecida como dança de robôs. PUC, URGS, Federal de Pelotas, Federal de Santa Maria e Unicinos, estão entre as melhores universidades de países emergentes, segundo o ranking publicado pela Time Higher Education. Das instituições gaúchas listadas, a PUC é a que aparece mais bem classificada, na posição 191. Foram analisadas 350 universidades de 42 países. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta sexta-feira. E ainda, as despedidas a Fábio Koff, o presidente que marcou a história do Grêmio. Até daqui a pouco. Nesta sexta-feira, uma frente fria avança pela região sul, trazendo chuva e temperaturas mais amenas ao estado. Vamos dar uma conferida aqui no mapa, como é que vai ficar o tempo, porque já na madrugada desta sexta-feira, há previsão de chuva forte nas regiões centro, norte e leste. Com esse avanço da frente fria, a massa de ar polar também começa a atuar no estado. E o dia começa com temperaturas mais baixas e com a sensação de friozinho. Vamos ver como é que ficam os termômetros, então. Em Porto Alegre, chuva em mínima de 19 graus e máxima de 26 graus. Em Uruguaiana, mínima de 16 graus e a máxima chega aos 22 graus. Já em Passo Fundo, mínima de 14 e máxima de 20 graus. Famílias gaúchas descendentes de escravos aguardam a conclusão do processo de regularização das terras que pertenceram a eles. Seis quilombos, que historicamente foram lugares de resistência dos negros, hoje estão localizados na região central de Porto Alegre. A luta para manter o direito à terra é o que você vê no TV Repórter desta quinta-feira. Mais de 3 mil comunidades no país se autodeclaram remanescentes de quilombos. Muitas delas ficam no meio das grandes cidades. Aqui realmente é uma área remanescente de povo escravizado. O que nos caracteriza como um quilombo urbano de Porto Alegre é um lugar que resiste. Resistência, uma palavra marcada na terra de cada um dos seis quilombos que ficam entre prédios, trânsito, movimento, dentro da cidade de Porto Alegre. A noção de território quilombola não pode se fixar necessariamente à ideia de um espaço físico. A territorialidade precisa ser pensada como algo que as pessoas portam, carregam. É um senso de comunidade que se fixa no espaço. O primeiro quilombo urbano de todo o país a conquistar o título está aqui em Porto Alegre. É uma terra que ninguém queria, né? Daí que é agora, que agora a gente está no metro quadrado mais caro de Porto Alegre. Mas o problema é que quando nós viamos, meus avós vieram para cá, que ele teve que ter a mato fechado. Eu sei, por exemplo, a trajetória da minha família. A Cátia sabe a trajetória da família dela. Tem o Tarcívio também, que sabe a trajetória da família deles, que todos são descendentes de escravos. Porque a gente sabe a nossa realidade, a gente sabe o que o meu avô passou, a gente sabe o que a minha avó passou e sabe o que a minha mãe passou. Eu também sei o que eu estou passando e eu sei o que o meu filho vai passar. Porque é 518 anos, estamos esperando o 519, estamos sempre se movimentando. A gente não vai se entregar nunca, né? Chegou a hora da gente falar de esporte aqui no Panorama. Já está conosco a Cristiane Matos, que poderia abrir o espaço falando da classificação do Grêmio ontem à noite. Uma notícia feliz para o time, mas infelizmente foi de tristeza para o torcedor gremista, né? Então, é com essa notícia que nós iniciamos. Boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. Pois é, quando se achava que o assunto principal de hoje seria a vitória tricolor sobre o Goiás na Copa do Brasil, veio aí a triste notícia que pegou todo mundo de surpresa. Às 7h20 desta manhã, faleceu aquele que é considerado o maior presidente da história do clube, Fábio André Koff. No final de semana, ele havia sido internado para tratar de uma infecção generalizada e a notícia era de que o quadro não era grave. Mas o seu estado piorou a ponto dele ter falência múltipla de órgãos e não resistir. O corpo está sendo velado lá na Arena do Grêmio e recebe, até o momento, muitas visitas de torcedores, ex-jogadores e dirigentes tricolores. Vamos ver mais aí na matéria do Carlos Fogt. Do lado de fora do sabão principal, a expectativa para dar o adeus ao ídolo. O caixão com o corpo de Fábio Koff chegou à Arena do Grêmio às 4h30 da tarde. O ex-presidente foi recebido com uma salva de palmas da torcida, que em poucos minutos formou uma fila para prestar uma última homenagem. Momento dividido também com dirigentes e personalidades gremistas. O Grêmio teve grandes dirigentes, mas ele foi o maior de todos. Os títulos estão aí para provar isso, né? Fábio André Koff nasceu em 13 de maio de 1931 em Bento Gonçalves. Já adulto, ele cursou direito na Universidade de Passo Fundo e, depois de formado, assumiu o cargo de juiz de direito. Em 1982, foi eleito presidente pela primeira vez. Seu primeiro ano de mandato foi conturbado. Sofreu críticas da torcida por ter perdido o título gaúcho e também o brasileirão para o Flamengo. Mas Koff foi do inferno ao céu no ano seguinte, quando formou a equipe responsável pela conquista dos dois maiores títulos da história do Grêmio, a primeira Libertadores e o Mundial Interclubes. Eu considero o maior dirigente que eu trabalhei na minha vida, na minha carreira, ao longo da minha carreira no futebol. Pela conduta, pela postura, pela transparência, pela sinceridade dele. Em 92, foi eleito presidente pela segunda vez, sendo reeleito no fim de 94. Nesses quatro anos, trabalhou para a formação da equipe que, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, conquistou três gauchões, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Recopa Sul-Americana e a segunda Libertadores-Gremista. Depois dessa nova passagem vitoriosa, Koff deixou a política do clube e passou a atuar no futebol nacional, presidindo o chamado Clube dos Treze, entidade que reuniu os grandes clubes do futebol brasileiro, ficando no comando até 2011. Os vários pedidos de conselheiros e colegas de clube fizeram com que ele se candidatasse mais uma vez para a presidência do Grêmio no final de 2012, vencendo a eleição. Ficou no comando no bienio 2013-2014, em sua única passagem em que não conquistou nenhum título. Fica dele aqui exatamente esses exemplos todos que ele deu para o clube aqui, a sua trajetória aqui, que foi uma trajetória muito além do campo, muito além do Grêmio, mas muito na organização do futebol brasileiro, muito na perspectiva de se considerar uma referência de todos os clubes brasileiros, do futebol nacional, da organização, uma respeitabilidade que até hoje, por onde se anda, se encontra pessoas que conviveram com ele e o seu exemplo, fazem reverência, fazem homenagens. Fábio Koffe parte há três dias de completar 87 anos. Deixa neste mundo a esposa Ivone, os filhos Fábio Koffe Jr. e Alexandre Koffe. E uma trajetória que o coloca no topo do clube que ele tanto amou e revelou para o mundo. Porque nada, nada mesmo pode ser maior. Muito obrigado. É, muito triste essa perda aqui para o futebol gaúcho, mas também brasileiro. Mas fica aí a lembrança e a história dos grandes títulos que Koffe deixou para o Grêmio e que alçaram o clube a outro patamar no futebol brasileiro e também mundial. Bom, vamos falar agora da Copa do Brasil e do resultado de ontem. O Grêmio entrou na arena com um time totalmente reserva. Nem Ramiro suspenso e Jael, que hoje teve confirmada lesão muscular e por isso não jogarão o Grenal do final de semana, estiveram relacionados ontem. Mesmo assim, o Tricolor em nenhum momento esteve ameaçado de perder a classificação e novamente conseguiu vencer o Goiás. Vamos ver os gols? Dá uma olhada aí. O Grêmio saiu cedo na frente. Aos 14 minutos, Cícero fez lançamento para Alisson, que na entrada da área livrou-se do zagueiro e chutou cruzado no canto esquerdo de Marcelo Rangel. 1 a 0 Grêmio. No segundo tempo, Goiás conseguiu empatar com Maranhão, que recebeu a bola, dominou e mandou um chutaço no ângulo da meta de Paulo Vítor. Um golaço, 1 a 1. Aos 31, em troca de passes pela direita, Alisson lançou para Tassiano, que entrou na área e chutou cruzado. Grêmio na frente de novo, 2 a 1. E nos acréscimos, novamente, Cícero fez passe longo para Alisson, que dominou e concluiu na saída do goleiro. Final de jogo, Grêmio 3, Goiás 1. Classificado para as quartas, o Grêmio espera agora pelo seu adversário, que só deve ser definido em junho em sorteio da CBF. E por hoje, eram essas as informações do esporte, Lilian. Os nossos sentimentos aos familiares do presidente Fábio Koffe e a todos os gremistas. Tá certo. Muito boa noite, Cris. Obrigada e até mais. O Panorama volta amanhã, 7 da noite. Fique agora com o Debate TVE, que hoje trata das novas medicações para o câncer de mama. Boa noite para você. Boa noite.